Fala meus amigos veganos, vegetarianos e intolerantes à lactose. Esse daqui é um produto que vocês aí utilizam, ou intolerantes à lactose aí, se você quer fugir um pouquinho da Whey Protein, é um produto que você pode utilizar sem erro nenhum, não vai ter problema com relação à intolerância, tá? E essa é a Isofort Plant, ela entrou no lugar da Life Vegan. Quem já utilizou o Life Vegan, que é a proteína isolada da evilha e do arroz, tá? Da Vitafol, ela mudou de nome pra Isofort Plant. Então, se você ver ou receber um produto que tá lá com rótulo antigo de Life Vegan e chegar pra você Isofort Plant, não se preocupa, tá? Ela mudou de nome, mudou de rótulo e agora ela passou a ser Isofort Plant. Então, quem quer a Life Vegan vai utilizar agora a Isofort Plant. Quem tem Life Vegan ainda pra vender é porque é lote antigo, tá? Os lojistas ainda tem lote da Life Vegan, inclusive a gente tem em nossa loja Life Vegan, mas as proteínas são as mesmas, tá? Só mudou a questão do nome. Então, vamos pra depois da vinheta aí, eu tô explicando tudo pra vocês. Galera, se liga só, vamos pra tabela nutricional, né? Não mudou muita coisa. Em 30 gramas, uma colher medida, ela vai te oferecer 1.9 de carboidrato apenas, não tem adição de açúcares, tá? Polioides 1 grama, proteína 24 gramas, tá? E gordura 2.4 gramas apenas. É um produto que tem fibra alimentar, tá? Menos de 1 grama, 0.8, por ser de proteína origem vegetal. Então, devido a isso, ela vem com um pouquinho aí de fibra. Ela vem com um pouco mais de sódio do que o habitual. Proteínas como albumina, a partir da evilha, a partir do arroz, geralmente tem um sódio um pouco mais elevado. Existem proteínas que tenham sódio mais baixo? Existe. Mas, essa Isofort Plant, ela te oferece aí 279 miligramas de sódio na composição. Leucina 2.4 miligramas e vitamina B12 1.2. Vitamina B12 também, e ela encontra... Por que vitamina B12? Tu sabe por que eles adicionam vitamina B12 numa proteína vegana? Não sei não, por quê? Vitamina B12 você encontra em abundância, certo? Em proteínas da carne. E pessoas que são veganas, geralmente, quando não consomem nenhuma fonte de carne, ou não consomem nenhum tipo de produto ou suplemento de vitamina do complexo B, elas acabam tendo essa carência, tá? Então, geralmente, proteínas que são isoladas de fonte vegetal, elas vão vir enriquecidas com esse micronutriente de vitamina B, tá? Então, já é um ponto positivo aí na Isofort, na Life Vegan, e na maioria aí dos produtos que são da proteína vegetal, você vai encontrar ela mais enriquecida, né? Diferente de uma Whey Protein, que já vem com isso, né? Ou proteína da carne, essa daqui é enriquecida com vitamina B. Vamos lá pra sua questão de ingredientes, tá? O ingrediente dela é... Ingredientes proteína da ervilha. Ela tem proteína da ervilha isolada, proteína de arroz, tá? E ela vem com cacau em pó. Ela vem com adição de leucina, justamente pra aumentar a questão do seu aminograma. Ela vem com adição de metilcobalamina, que é o nome científico da vitamina B12, tá? E ela é adoçada com xilitol e estévia, tá? Que são educorantes naturais. Então, se você não gosta aí de sucralose, educorantes artificiais, essa é uma proteína que ela também é natural em sua questão de educorantes. E ela vem com espessante goma xantana pra deixar o produto mais encorpado, tá? Com relação ao seu sabor, ela tem alguns sabores aí, certo? Os mesmos sabores da Life Vegan, tá? Ela vem com cacau, ela vem com banana com canela, ela vem com baunilha. Dá uma abertura aí, por favor, que eu deixei já aberto já pra... Aqui na loja a gente só traz banana com canela e cacau, tá? Que são os sabores que mais saem. Eu acho que se você já experimentou banana com canela, você vai até gostar mais dessa isoforte plant. Porque proteínas que são originadas da evilde do arroz, ou de qualquer outra fonte de vegetal, se você já consumiu proteína da soja, ela tem um sabor um pouco rançoso, né? Você sente aquela textura diferente, né? Proteína da soja, de origem vegetal, é diferente a sua textura com relação a proteínas de origem animal, como o whey protein, tá? Então ela vem com paçoca também, é uma novidade. Então, ela vem banana com canela, baunilha, cacau e paçoca. Não me lembro se existia paçoca na Life Vegan, mas de antemão, se existia aí, vocês me perdoem, mas da isoforte plant existe paçoca, que é um sabor aí que provavelmente deve ser bom, né, véi? Tu gosta de paçoca? Então, paçoca aí já tá... Então ele é? É, paçoca aí, né? Tu gosta? E é isso, vamos pra questão do seu custo-benefício, que não é muito bom. Imagina, véi, tá querendo só a proteína da ervilha e do arroz. O processo industrial pra tu concentrar 24 gramas em 30 gramas de porção, imagina quanta ervilha e arroz esses caras tem que desidratar pra conseguir tirar somente a proteína. O processo de fabricação desse produto, eu acredito que ele seja bem mais dificultoso do que o Whey Protein, tá? Então, é um produto que ele é mais caro, seu custo-benefício não é tão bom, tu vai encontrar ele na faixa de 110 a 140 reais. Aqui no site da Vitafor, ele tá 140 reais, tá galera? Então, é um produto que ele é mais caro, é 450 gramas só, tá? Então, vai doer no bolso? Vai doer, porque é um produto que ele é mais caro, tá? Então, se você não tem tantas condições de estar mantendo esse produto, vai ser um pouco difícil aí. Então, você pode optar por um produto sem lactose, um Whey concentrado com lactase. Então, procura aí uns produtos mais baratos, porque 450 gramas pra 140 reais realmente é um produto muito caro, tá? Então, se você quiser manter, tem condições de manter, é um produto excelente, você não vai ter problema com relação a isso. E esse é o vídeo sobre a Isofort Plant, tá? Produto novo aí, mudou de nome, da Vitafor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta aí se você gostou, comenta e tamo junto. Até a próxima e falou!